O jornalismo não é transformador? Se não é, deveria ser. Você informa as pessoas sobre algo novo que está chegando com verdade, com integridade. Isso é transformador, isso é serviço, isso é servir alguém. Nós estamos no mercado tradicional, o servir tem sido isso aqui que vocês estão vendo. Outro, alguém de roupão, com prato rachado, com copo de requeijão, o famoso, e o papelzinho de guardanapo de papel. Esse tem sido o servir, isso que vocês estão vendo aqui, tem sido o nosso servir do mercado tradicional de jornalismo. Primeiro, quando você é contratado, você pode escolher a editoria que você vai trabalhar? Não posso. Se não posso, o prato que me derem é o prato que eu vou usar, porque eu não posso escolher. Aí, o salário é esse copinho aqui, miserável, um copinho miserável. Miserável de tamanho, inclusive. Você pode escolher qual é o seu salário? Não pode. Então, é isso aqui. Quando você está no mercado tradicional, você decide quais são as matérias que você vai ou não vai fazer? Também não. É isso aqui, o guardanapo que te derem é o guardanapo que você vai se limpar. E quando você está ali na mesa do jantar, eu te pergunto, você escolhe a comida que vem para o prato? Também não escolhe. Então, se alguém te disser que hoje a matéria é dobradinha, você vai pegar o seu prato e você vai receber a dobradinha e você vai se virar com a dobradinha. Você gostando ou não de dobradinha? Eu estou na redação do mercado tradicional, eu não escolho. Se eu não escolho, galera, eu não tenho a possibilidade de servir com excelência. Se eu 就 internet é квартиre, vocês vão 1 até dia. Eu não esqueci. Eu não esqueci de virar. Eu não esqueci de um posted creature eójia. Eu esqueci de tipo fazer.